Uma sonhadora? Você acha que sonhos não se tornam realidade? Bem, não é assim tão fácil se tornar um músico profissional. Você vai querer ser famosa? Que nem aqueles famosos que estão por toda a TV? Pelo quanto é parte da TV? Não sei, talvez. Então, sem jeito, sem essa. Sonhos como esse jamais se tornarão realidade. Ai, Matt, isso daí é bem zoado, hein? John, por que você está falando isso? Meu pai disse isso. Seu pai? O que ele disse? Ele me disse que um dia... Assim, sério mesmo, ele falou. Me disse que o sonho dele não iria se tornar realidade. Sonho de seu pai? Ah, vamos lá. Eu acredito que qualquer sonho pode se tornar realidade se você quiser o suficiente. Eles não se tornam realidade. Eles podem, Matt. Diga aí, Matt. O que é? O que você quer ser quando eu crescer? Hum? Tem a ver ter alguma coisa. Vamos lá. Eu não quero dizer... Vamos lá, eu falei pra você o que eu queria ser. Você quer ser um jogador de beisebol? Um piloto? Um astronauta? Ah, não, não, não. Então o que? Eu... Já quero ser um cientista. Cientista? Ok, vamos perguntar. O sonho do pai dele? Qual que era o sonho do seu pai? Ele queria tornar o Lago Juliet um lugar em que as pessoas iriam amar. Um lugar bonito. Ele queria expandir sua companhia, sua empresa e ganhar muito dinheiro para que ele pudesse então nos deixar felizes. Mas antes de ele desaparecer, ele me disse... Matt, eu sinto muito. Meu sonho não vai se tornar realidade. E eu sinto muito por colocar todo mundo nisso por nada. Ah, Matt. E um cientista? Você quer virar um cientista? É. Eu quero ser um grande cientista e ganhar o prêmio Nobel. Caramba, isso é uma coisa e tanto, hein? É. É sim. E é por isso que eu sei que não vai se tornar realidade. Não seja desse jeito, Matt. É claro que vai. Hã? Você nunca sabe até que você tente e faça isso acontecer. Só porque o sonho do seu pai não se tornar realidade não quer dizer que o seu não vai. É, mas... Escuta aqui, Matt. Eu vou ser uma musicista. Eu sei que é de um caminho difícil. Mas eu não ligo. Eu vou tentar o meu melhor e eu acredito que é isso que vai virar realidade. Tem muitas coisas no mundo que você pode fazer se você colocar sua mente, sua decisão nisso, certo? Determinação. Talvez. Definitivamente. Eu sei que você consegue, Matt. Você vai ser um cientista e você vai ganhar esse prêmio Nobel. Ah, não, não, sem problema. Não se preocupe, não. Pra falar a verdade, você talvez tenha razão. O que você quer dizer? Pessoas me dizem coisas como essa de tempos em tempos. Que eu não pareço uma guitarrista ou que a guitarra não combina comigo. Sério mesmo? Então é por isso que eu tô praticando tanto pra tocar a guitarra que nem uma profissional. Então não desista. Nenhum milhão de anos. Eu acho que eu não deveria também. Deveria estudar pra caramba pra que eu pudesse me tornar um cientista. Mas primeiro eu preciso encontrar meu pai. Não é só pra mim, Matt. Se você não desistir e der o seu máximo, o seu melhor, como é que você vai encontrá-lo? O quê? Ah, não. Give up, não. É give it all, né? Então se você não der o seu máximo, como é que você vai encontrar seu pai? Estamos procurando por pista dele junto, certo? Certo. Ok, Matt. Então vamos listar os lugares que você já procurou por pistas. Vamos ver aquela cabana e a mina. A cabana velha que eu me escondi. A estauta da sereia. E a casa de barcos que a gente viu antes. Então, o que restou? Eu tentei ir pro prédio de escritórios do meu pai lá, no antigo prédio de escritórios, no ano passado. E onde é que é isso? É, passa bem depois aqui das cabanas. Eu queria ter ido pra lá ontem, mas teve um deslizamento... Nossa, atrapalhando o caminho. Bloqueando o caminho. Mas você chegou a vê-la? A conferir lá no ano passado? Eu não consegui. Tinha uma grande cerca em volta dela que eu não consegui pular, passa. Então, também tem a torre do relógio. E onde mais? Ah, sei. Que tal o lugar onde a minha mala foi encontrada? Não, não é que foi isso mesmo? Aquela cabana em construção, você lembra? Aquela que o Cruiser Air Report nunca terminou de construir. Quer dizer, a companhia, a empresa do meu pai? É, então talvez tenha algum tipo de pista por ali. Além disso? Não. Meio estojo de palhetas talvez seja por lá também. Boa ideia. Certo, então vamos lá. Ótimo. Então vamos lá. Meu Deus, como é que eu faço fazer assim? Virar de costas pra porta e apertar pra baixo. Não, não dá. Ok, beleza. Vamos lá, assim mesmo. Acho que ele tem que ir pra direita, né? O que que tem por aqui? Aqui é o restaurante. Tem uma plaque. É um menu pro restaurante. Então tem salada do chefe, salada de frango, torta de maçã, torta de pecan, eu não sei o que é isso. Tem uma torta de batata doce. Tem chili dog, tem hot dog, tem hambúrguer de arroz com salmão. O quê? E hambúrguer de frango. Delivery and catering available. Tipo, tem delivery, tem entregas e tem catering. Tipo, tem buffet. É aqui? Isso aqui é o portão que leva pra sair da área residencial. Tá fechado. Tem o posto da câmera aqui, né? Tá bom. Aqui não é nada. Deixa eu ver o mapa. Deixa eu ver mais. Acho que isso aqui é a casa em construção. Tem a casa do Alfred. Seja lá quem foi, eu não lembro do Alfred. Tem a casa do Ryan. Restaurante. Tá, vamos subir aqui. Ei, tem alguém ali. Ah, meu Deus. Ei! Agora a gente tá gritando. É aquele cara lá da estátua da Seria. Senhor Óculos Escuros. Não, não. Pera. Não, o John Smith. Hum? Sim, sou eu. O que que será que ele tá falando? Ash, o que que foi? Matt, vamos nos esconder aqui pra que ele não nos veja. Tá bom. Tá bom. Ah, o que foi? Ah, o que foi? Não, você está tendo problemas com o sistema de segurança. Que problema. É que enrascar, né? E o Dr. Robbins retornou ao laboratório. O que que está acontecendo na J.C. O que está acontecendo na J.C., Valer? Não entendi. Sim, sim. Compreendo. Não, não. Ainda não há nenhuma conexão clara com o Resort Cruz. Eu consigo ver vocês, vocês sabem. É claro, né? Espera aqui, Matt. Eu vou falar com ele. Ok. Tô na cara dele, mano. Ah, meu Deus. Senhor Smith, eu vi você no telefone. Ah, sure. Você tá falando sobre o Resort Cruzway, não é mesmo? E o que que tem? Ou como você sabe a respeito disso? É a companhia que o pai do Matt criou. Você sabe alguma coisa sobre o pai dele, não sabe? Vamos lá, Senhor Smith. O que que o incidente de 5 anos atrás tem a ver com o pai do Matt? Ashley, aquele garoto ali é o Matt? É. É ele que tá procurando pelo pai dele. Então, diga a ele uma coisa pra mim. Diga pra ele ir pra casa. Hã? Não há chance dele encontrar Michael Cruzway. Nunca. Ok. Ash. Desculpa por fazer você desesperar ali. Sem problemas. Aquele era o cara da estátua da sereia, certo? Né? Ele se chama John Smith. É mais tipo um agente da FBI Smith, com esse olhar aí, com essa aparência. Ele está investigando um incidente de 5 anos atrás. Eu me lembro agora. Hã? Você lembra do quê? Eu vi aquele cara antes. Ele veio ver o meu pai. Ash, aquele cara sabe alguma coisa a respeito do meu pai. Eu sei que sabe. Vamos lá. Vamos seguir ele. Matt! Eu poderia ver isso aqui também. Cadê? Tem um pano jogado em cima das madeiras. Tem um balde. Tem um furo do lado. Tem uma mangueira velha. Um monte de tijolo. Isso, ó. Ótimo. O que é isso aí? Tem uma placa caída de madeira. Tem um dreno. E tem uma torneira. Ótimo. E aí está você. Ash. O que foi? O que ia com você e ficava toda essa correria, hein? Você encontrou o Sr. Smith? Não, nenhum sinal dele. Ele disse que estava pesquisando por aqui, então. Provavelmente vamos encontrar ele de novo. Ash, eu sei que ele sabe uma coisa a respeito do meu pai. É, essa é a primeira coisa que iremos grelhá-lo, né? A gente vai encher o saco dele na próxima vez que a gente ia ouvir. A gente ouvir. Matt, o que é de errado? O que foi? Eu sinto como se eu já estivesse aqui antes. Já passei por aqui antes. Sério? E aí, vocês dois! Só gritando com a gente. Parece logo. Ah tá, é uma velha. Achei que era o guarda. Essa é a minha propriedade, ouviram? Eu não gosto quando pessoas ultrapassam aqui. Invadem aqui. A gente sente muito. E o que vocês querem fazer aqui, hein? Ah, vamos ver. Nós nos perdemos procurando alguém. Procurando alguém, né? Na verdade, daí o Sr. Smith disfarçado. A gente tá procurando por alguém. Ah, quem seria essa pessoa? Bem, é um homem de óculos escuros. Você não ouviu por aqui, viu? Homem de óculos escuros? Que tipo de lugar você acha que esse aqui é? A gente não viu ninguém desse tipo por aqui. Ah, e se vocês acabaram de ficar se encherindo por aí, né? Sabe, fuxicando aqui. Só gira que vocês voltem e vão embora. Desculpa, eu achei a culpa minha que você recebeu essa bronca. Não, isso aí não há dúvidas, né? Não há como negar isso. Mas é, não podemos culpá-la por ficar nervosa com a gente por ter vindo aqui no jardim dela. De qualquer forma, você encontrou a palheta lá? Não, nem comecei a procurar. Certo, então vamos continuar. Vamos começar a continuar. Vamos mandar... Vamos fazer isso aí. E rápido, para que eu não receba aí uma... Para todo mundo ficar me perguntando aí de tudo. Muito bem. Vambora. Vambora, vambora. Deixa a velha aí. Ai, meu Deus. Para cá mesmo, será? Eu já vi tudo aqui. Eita. Agora eu consegui ver ali. Tem um case ali vermelho, ali. Um estojo vermelho. E olha só, ali é o meu estojo. Eu apenas tenho que ir aqui pelas grades. Ah, não consigo alcançar. Como é que eu vou pegar isso? Tem alguma água aqui no fundo do dreno. Eu vou ter que ligar isso aqui. Encher de água para subir o negócio. Eu vou ter que usar a mangueira. Vamos tentar isso aqui. Mangueira. Eita, nós essa parte é melhor, né? Caramba. Estou mexendo que não acontece nada aqui. O que tem que fazer? Ótimo. Ai, meu Deus do céu. Tudo furado, essas gás. Ah, eu tenho que ir lá para a casa do pai dela para pegar a fita adesiva, né? Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Muito bem. É isso aí que eu falo. Ela falou, ah, fita adesiva é sempre útil. Exatamente. Por isso que deve ter perguntas. Combinar aqui. Ok, mangueira consertada aí. Não, 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 não. Não quero falar com ele, não. Sai daqui. É, eu estou cansado aqui. Estou exausto. O que é de errado? Eu estou com muita fome. Eu sinto como se eu não conseguisse me mexer, mas... Tá bom, tá. Você espera aqui, então. Eu vou lá pegar meu estojo. E assim que eu pegar aqui lá, vou passar no restaurante e pegar um pouco de comida na caminha de volta. Ok, não demora, hein? Ok, quando a gente voltar o Matt não vai estar mais aqui, né? Provavelmente. Ele vai ter sumido. A gente vai ter que descobrir o que aconteceu com ele. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui a mangueira consertada. Agora vai, hein? Aê, rapaz. Isso aí me lembrou um certo puzzle em algum outro jogo, hein? Perfeito. Flutuou aqui. Mas que dreno podre, né? Todo entupido. Dreno que entope de água. Então pegamos aqui que inunda d'água. Peguei aqui meu estojo de palhetas. Agora preciso pegar uma coisa no restaurante e voltar. Maravilha. Isso aí é uma guitarra. Tá vindo do restaurante. Deve ser o... Esqueci o nome do cara lá. Era Tome? Não, não é esse clark 2. 2 latas aqui, já que a gente tá aqui. É, consegui um token. Yes. Vamos lá. Olha só, tamo no restaurante. Ih, ali ó. A maquininha de pegar os... Coisas, viu? Pode dizer ser aí. É Tome, não era... Eu falei Tome, mano? Já, já esqueci. Ora, se não é, é. Tome. O que você tá fazendo aqui? Só praticando a minha guitarra, sabe? Tenho que deixar tudo desafiado. Então essa sessão de guitarra que eu vi lá do lado de fora era você? É, era eu. Praticando aqui com o Sam, meu amigão. O concurso vai chegar logo, é claro, e tal. Mas isso aqui não é um restaurante. Vocês estão permitidos pra treinar aqui? É, a gente conhece o dono, entende? Ele é gente boa com a gente e tal. E a gente pode usar aqui como... Como uma sala de prática, de treino. Sala de ensaio, né? Um lugar pra ensaiar quando o restaurante tá fechado. Isso é bem da hora. Não, peraí, então o dono não tá aqui? É, ele saiu por aí pra fazer entregas. Esse lugar aqui tem comida incrível, mas não são muitas pessoas que têm vindo pra cá ultimamente. Então ele faz as entregas. Ele tava dizendo que não tinha escolha, ou então o lugar iria fechar pro completo. Fechar? Para com isso aí, Sam. Não diz coisa como essa aí não, bicho. É, 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 é. É, 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 é. Essa música você tava tocando aí? Ah, aquela música que o Tommy tava fazendo aí? Tava mandando brasa? É, essa aí é a música de vocês? É, é, o Tommy que escreveu. Original. Vocês aí são... É isso aí que vocês estão levando lá pro palco principal? Não, 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 não. Eu não quero ser famoso ou coisa assim, não. É só uma coisa divertida pra fazer aqui durante o verão, sabe? Uma coisa divertida? Vamos lá, Tommy. Não seja uma Elizabeth aí. Não dá mais de Elizabeth, não. Ah, é, não, não tem Elizabeth. Ela não pratica com vocês, não? Ela vai chegar mais tarde. Ela disse que chegaria atrasada porque tinha alguma coisa sobre pegar lá a prima dela, Janet. Prima dela, Janet? Ok. É, shut down. O restaurante ia fechar. Esse lugar aqui ia fechar? Não, não, não. Tá, tá susto. Tá, tá de boa. O Bob só tá sendo dramático, mas, né, falando isso aí, de novo... O que que tem? De novo? Esse lugar aqui é conhecido por usar água limpa e ingredientes da área do Lago Juliet. Mas ultimamente, meio que tá sendo difícil pegar água limpa e outras coisas por aqui. Não tem água limpa? Ele falou alguma coisa a respeito disso especificamente? Ah, não sei de nada. Alguma coisa que ele disse é outro dia só. Hum, o que será que aconteceu, hein? Eu não tenho ideia, não tenho ideia. Isso aí é tudo que eu ouvi do Bob. É, é só isso. É isso aí. Tá ligado? Morou? Alguma coisa divertida? O concurso só é uma coisa divertida pra se fazer? Eu imagino que vocês... Pessoas gostam disso em tudo. O quê? Acho que vou... Tá, acho que pessoas desse tipo aí aparecem tudo quanto é canto, né? Não levam as coisas a sério, não tem vontade de vencer. É, não tem nada de errado com isso, tem? Eu vou colocar minha vida inteira e minha alma nisso. É tipo a coisa mais importante da minha vida pra sempre. Sério mesmo, é? Não. A gente só quer aproveitar a atmosfera, sabe? Só isso, nada mais. Uhum. Ash, você parece conhecer muito sobre esse concurso aí. Você não tá pensando em entrar também, tá? É, pode apostar. Minha banda vai estar lá. Sério mesmo? É, outro. Sério mesmo? Sério. Ei, ei, Sam. Isso aqui dá uma animadinha das coisas, não? Com certeza. Então, Ash, você sabe que isso aqui quer dizer guerra, né? Ah, sim. Nada a ver. Ah, muito bom ver que você tá confiante. Mas então, quem é que tá na sua banda? Nós somos uma dupla de guitarra e piano. E, o que que você faz? Eu tô na guitarra. Ah, caramba. Uma guitarrista feminina, mano. Você canta também? Não. O pianista também quer o vocalista principal. Uma outra garota, né? Não, não. É um cara. Ah, isso aqui vai ser divertido. Muito bem, Tommy. Parece que nós temos alguns rivais pra competição, hein? É, acho que sim, bicho. Então, prima dela, Janet? E como é que é a prima da Elizabeth? Janet? É, da mesma idade da Elizabeth. Ela é uma júnior. Ei, vocabulário escolar, né? Sei lá. Ela é uma júnior, uma... Não é veterano, é... Acho que é novato, talvez. Novato, não. Como é que chama? Tem veterano e tem calouro. Será que é calouro? Sei lá. Ela é uma calouro aí na escola aí da Liberty Town. Na cidade de Liberty. Na escola Lib? Sério mesmo? Você conhece? É, você conhece? Sim, sim. É lá onde eu vou. Ah, não, não. Cara, sem essa. Ah, cara, que coincidência, maluco. E ainda melhor, nós temos uma Janet na nossa sala. Não poderia ser ela. Será que seria? Bom, de qualquer forma, eu vou indo embora. Ei, ei, peraí, Ash. Agora que eu sei que você vai participar, tem uma coisa que eu quero ouvir. O quê? Não é óbvio. Vamos ver as suas habilidades com a guitarra. Que tal? Vamos ver aqui. Manda ver. Acho que não. Vamos lá. Vamos tocar a guitarra. Isso aí. Ok, eu uso a megtar aqui. Onde é que tá? Tá ali, ó. Ah, não. Peraí, você usa uma... De corpo inteiro? Eu não sei. Não tem nada isso aí. A minha é eletroacústica. Sei lá. Ah, eletroacústica. Você usa alguns efeitos? Não. Acho que você não vai ser capaz de lidar com a minha guitarra, então. A minha é... Tudo com relação à técnica do guitarrista. Eita, exclamação. Ei, não começa com isso aí até ouvir eu tocar. Vai em frente, então. Ei, tem alguém da porta.